O governo anuncia hoje a prorrogação do auxílio emergencial e a gente já começa essa edição indo ao vivo para o Palácio do Planalto, onde está a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Luciana. Oi, Ana Gabriela, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o auxílio emergencial vai ser prorrogado e todos os detalhes vão ser apresentados numa cerimônia hoje à tarde, às quatro horas, aqui no Palácio do Planalto. E a Caixa Econômica segue com o calendário de pagamentos do auxílio. Nesta terça-feira recebem quase 7 milhões de beneficiários nascidos em março e abril. É a terceira parcela do lote 1, a segunda parcela do lote 2 e a primeira parcela pra quem está no lote 4. Hoje também recebem os beneficiários do Bolsa Família, a terceira parcela, quem tem o NIS, o número de inscrição social, com final zero. Lembrando que esse dinheiro fica disponível na conta digital aberta pela Caixa. A pessoa pode pagar contas, pode fazer compras, mas ainda não pode sacar o dinheiro. O total desembolsado pelo governo federal até agora com o pagamento do auxílio emergencial chega a 98 bilhões de reais. E agora, uma última informação, pra quem não recebeu ainda o auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania acaba de liberar um novo lote com mais de 1 milhão de pessoas. Voltamos com você, Ana. Obrigada pelas informações ao vivo, Luciana. Bom trabalho. Tchau, tchau.